Música Comando FFDTL elimina cadetes na ingual, tamba desconfia e envolve irra-te marciais no condição saúde. Comando FFDTL elimina cadetes na ingual, tamba desconfia e envolve irra-te marciais no condição saúde. Comando FFDTL elimina cadetes na ingual, tamba desconfia e envolve irra-te marciais no condição saúde. Comando FFDTL elimina iha lorongrua nulu resing-rua liubang. Enquanto cadetes atus neng, neberecruta iha tina idane, composto mane atus lima lima nulu resing-hat no feto neng nulung. Na plan sever justiniano nano ZMN. Comando FFDTL elimina cadetes na ingual, tamba desconfia e envolve irra-te marciais no condição saúde. Comando FFDTL elimina cadetes na ingual, tamba desconfia e envolve irra-te marciais no condição saúde.